Olha os miliantes chegaram. Tudo certo? Fala miliantes. Tudo certo? Miliantes? Sempre né. E aí, tem alguém fora? Não, tudo bem. Tudo bem, lá ele. Então tá certo então. É vocês três. O Deep não aceitou não. Eu aceito o Deep. Eu não aceito não. Tá faltando só um policial. Ali ó. Pera aí. Sai aí, maninho. Consegue tirar o cara ali? Dúbio do cash? Claro, o próprio. Prazer em conhecer você. Prazer né. Aparentemente bem famosinho né. É, tem que ser né. Hummm. Prazer em comodo um pouco né. Mas a gente conheceu e ganhou. Mas a gente conheceu e ganhou. Tira o cara ali de dentro mano. Sim, sim, sim. Tira o cara aqui. A gente tá indo embora fi. 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 Ai. Ai. Meu colete foi embora. Meu colete foi embora. Uma lojinha não precisa de colete. Só um tiro já matou. Vamos lá. Vamos lá. Esse carro tá aqui. Boa noite. Tira esse carro aqui. Pera ai. Pera ai. Pera ai. Pera ai. O que é que é isso? O que é isso? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau É, 4x2 é, 4x2 é, 4x2 é, 3x2 não é? É, 3x2 não é? 2x3 e 3 policial, por que que tá vindo 4 policial? Tchau Tchau Matou não Ah, não matei não, matei não Matou uma Fox e matou eu, ué Ah, com certeza E é 4 tirando nós Tá, tá, tranquilo Acabou Já deu o cofre aqui Acabou já, já liberou o cofre Peguei o, peguei o O policial tá matando lá Caraca Isso aí ele vai me matar, pô Acabou, seu polícia Já liberou o cofre, porra Acabou, já liberou o cofre, cara Vai me matar por que, cara? Já liberou o cofre Não, pô, isso aí foi porque o cara me atropelou e eu morri Não, então, mas já liberou o cofre, cara Já liberou Acabou já, cara Acabou já, não vou te matar não Acabou, já peguei aqui o recompense Mas foi porque o cara me atropelou e eu morri, entendeu? Não, mas veio 3 policial aqui Não, não, não Ó, por exemplo Se acabou e entregou o prêmio Os policiais que aceitaram, acabou Morreram Então se tu não tava aqui Se tu morreu por coisa A gente não tem culpa Eu faço parte da ação Não, mas entregou o prêmio Ah, fechou então É, pô É real, pô Tô sendo sincero Mas ele morreu Eu vou prender dele então, mano Ah, por quê? Porque ele morreu Sim, a ação A ação não terminou, viado Mas entregou o prêmio, cara Não, mas a ação não terminou, viado O cara me atropelou e eu morri Foi isso que aconteceu Sim, aí tu tem que ficar vivo Eu era o último vivo Eu era o último vivo Mas eu tô vivo aqui, pô É porque tu voltou Aí tu lembrou de ação Não, não É, pô Não tem Tu saiu do negócio da telinha aqui Da parada da cidade aqui É porque pelo fato Tu morreu De alguma forma tu morreu Sim, mas não foi por você Sim, óbvio Mas de alguma forma tu morreu Não foi dentro da ação Não foi dentro da ação Sim, sim, mas de alguma forma tu morreu Então, beleza Tu saiu dali Então, sabe o que a gente tem que fazer? Você entra lá dentro E eu vou lá fora E nós continuamos Não, o que o que? Já saiu, já ganhamos Pô, ganhou a mação Não, mas tu tá enxito Tá com medo? Tu não sei Eu não sei Eu não sei É, ganhou a mação Mas errada Não, não, parou Parou, parou 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 Já vai levar Já vai levar Cala a boca Você tá morto aí, viu?